Olá, eu sou o André L. Ribeiro e esse é mais um episódio do Decifrando o PMBOK, esse nosso programa em que você aprende gerenciamento de projetos de uma forma simples e prática. E hoje eu vou falar de um processo do PMBOK que pode literalmente salvar o seu projeto. E para falar a respeito dele eu vou contar uma história breve, uma história que normalmente acontece quase sempre da mesma forma. O gerente do projeto, junto com a sua equipe, vai até o cliente, identifica qual que é o problema daquele cliente, documenta os requisitos, eventualmente até consegue uma aprovação formal inicial daqueles requisitos, depois volta para a sua empresa e executa o projeto, executa o projeto, produz o produto do projeto. E faz isso durante cinco, seis meses, que normalmente é a duração, normalmente nessa historinha que eu estou contando, vamos supor que seja seis meses de duração de projeto, e tudo parece caminhar muito bem, tudo parece perfeito, índices de prazo perfeitos, índices de custo perfeito, índices de qualidade aparentemente perfeitos, já estão comemorando, já estão quase estourando a champanhe de fim do projeto, até chegar o momento em que o produto final do projeto é apresentado ao cliente. E aí tudo vai por água abaixo, porque na visão do cliente não era nada daquilo que ele estava esperando num primeiro momento. Talvez você possa se perguntar, pô, mas o cliente não foi até lá, não foi até a empresa, não coletou os requisitos, não documentou os requisitos? Acontece que para alguns tipos de projetos, e a indústria de software é um bom exemplo para esse tipo de projeto, nem sempre, na maioria das vezes, não é fácil você traduzir o que o cliente quer de uma só vez, logo no inicio do projeto, colocar aquilo num papel e assumir que aquilo é suficiente. E a única forma de você garantir que a sua equipe está caminhando ali no sentido correto, é você fazer aceites, ou obter aceites parciais do seu cliente. E aí finalmente eu cheguei no tal processo que eu comentei no início desse vídeo. O processo se chama validar o escopo, e ele serve justamente para isso. para que à medida em que a sua equipe vá produzindo o produto do projeto, você leve esses produtos parciais até esse cliente para que ele possa dar o seu aceite, para que ele possa validar, para que ele possa te dizer que realmente basta você seguir nesse caminho que você está chegando mais perto ali do que ele quer. Ou não, ou até mesmo te mostrar que não é exatamente aquilo que ele estava esperando em um determinado momento. Um framework que leva isso às últimas consequências é o Scrum, que não só obtém esses aceites e essa interação com o cliente ao longo do projeto, mas também, de certa forma, exige que partes do produto final sejam mostradas ao cliente. Isso já tem a ver com a abordagem de desenvolvimento utilizada, mas independente de você utilizar uma abordagem mais iterativa ou menos iterativa, é muito importante que, por exemplo, se você tem um projeto de seis meses, não encontre uma vez com o seu cliente de um vicinho e só vai encontrar com ele no final. Tenha aí esses aceites parciais, essas validações parciais, essas conversas intermediárias para que tudo tenha uma chance de sucesso muito maior. E, justamente, fazer essas validações parciais é o objetivo fundamental de um processo chamado validar o escopo. Guarda o nome desse processo. Se você for fazer o exame PNP ou o exame CAPM, certamente vai cair alguma questão de prova falando desse tema também. Esse é só mais um episódio do Decifrando o PMBOK. Gostou? Assine o nosso canal, dá um like e assine... Cadastre-se, na verdade, a nossa lista VIP. Você coloca o seu e-mail e vai estar recebendo outros episódios como esses, além de um monte de conteúdo bacana que a gente produz aqui na Danse, direto na sua caixa de entrada. Estou te esperando. Cadastre-se aí. Um grande abraço e até a próxima.